Qual é galera? No desbloqueio de hoje eu vou mostrar como remover a conta Google do Samsung A10s Método atualizado no Android 11, patch atualizado aí, o SM-A107M Também serve para o Android 10, tá galera? No patch atualizado aí Só mostrar para vocês que está bloqueado, beleza? Bloqueado aí, vou deixar o aparelho aqui, que a gente vai usar o PC Só mostrar aqui para vocês, ó, que está no Android 11, beleza? Quando está com a tela inicial dessa forma aqui, né? Vocês já estão ligados que está no Android 11 Mas também serve para o Android 10, show? Seguinte, método bem fácil galera A gente vai precisar de baixar apenas dois arquivos aí Que é os drives USB Samsung, tá? Vou deixar o link na descrição aí Não vou mostrar como que instala aqui porque é super simples É só dar próximo, 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 reiniciar o PC e instala os drives E o segundo arquivo é o FRP Unlock do A10s aí Que está zipado e vai conter dois programas nele que a gente vai estar utilizando, beleza? Baixado os arquivos aí e instalado os drives da Samsung Vamos extrair, o arquivo vai estar dessa forma aí, ó O FRP do A10s Vamos extrair ele aí Clica aí, extrai na pasta de preferência de vocês E vai abrir essas pastinhas aqui E um comando de texto aqui que já já a gente vai utilizar Primeiro passo Aqui, MTK Drives A gente vai ter que instalar esses dois drives aqui Só que é o seguinte, tem que ser nessa ordem O primeiro drive, ó Rubes Win32 A gente vai clicar pra instalar ele É... e tem uma setinha no final que tem uma opção que a gente não ativa, beleza? Vou instalar rapidinho aqui pra vocês verem, ó Ó, aceitar Dá um Nash Aqui é simples, tá? Ó Nash 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 Install Assim que ele concluir a instalação A gente vai desativar essa janela aqui, ó Não Beleza? Tem que desativar Ó, desativar Aí vocês finalizam Show? Finish Feito isso Ok Tem que... Não pode esquecer, tá galera? Desativar aquela janelinha ali Feito isso, a gente vai ter que reiniciar o PC Por quê? Porque o segundo drive precisa de reconhecer esse primeiro drive aí Show? Então eu vou reiniciar o PC aqui E já volto Galera, voltando, PC reiniciado Vamos voltar pra mesma partinha, ó A segunda aqui MTK Drives Show? E agora vamos instalar o segundo drive MTK USB Drives aqui, ó Dois cliques Vai pedir permissão A gente autoriza Esse PCzinho meu que é uma carrocinha Então, em alguns momentos do vídeo eu vou estar adiantando a instalação De uma coisa ou outra, beleza? Ó, aqui Se aparecer em outra língua pra vocês, tá? É do lado esquerdo, beleza? Sempre a primeira opção Sim E confirma aí Sempre a primeira opção Esquerdo Ó, aqui novamente A primeira opção Lado esquerdo Aí ele vai começar a instalação Show! Carregou ali o verdinho Demora um pouquinho Às vezes no final Liberou espaço aqui Só confirmar Aqui, beleza? Instalado o segundo drive Agora nós vamos reiniciar Novamente O PC Show! Já volto aí Pronto, galera Reiniciamos o PC novamente E agora Nós vamos para o primeiro programinha Que é essa pastinha aqui, ó MTK Sec Bot Desable Aqui, ó Ó, só mostrar pra vocês Novamente Que está bloqueado Seguinte Qualquer página Que tiver o Qualquer parte Que tiver o aparelho aí, tá? Não vai fazer diferença A gente vai precisar de um cabo USB De boa qualidade De preferência Show! Vamos conectar na porta aí Do USB De preferência também A 2.0 Que tem uma conexão Melhor Beleza? Ó, ó Bloqueado Show! E aí não faz diferença Qual tela Esteja o aparelho Ok? O que a gente vai fazer? Eu vou abrir o programinha aqui, ó É esse segundo aqui, ó MTK Bypass Dá dois cliques nele Até adiantei um pouquinho, galera Que essa carrocinha aqui É meio complicado Inclusive Esse método aqui Esses programas Só funcionaram Nesse PC aqui, tá? E nenhum meu outro PC Da loja aqui funcionou Nenhum outro Enfim Não sei também dizer o porquê É... Programa aberto A gente vai clicar aqui, ó Crash PL Ó Vamos clicar aqui E vai estar aguardando o aparelho Aqui, ó No aparelho A gente vai clicar pra desligar Ó Eu vou clicar aqui pra desligar E aqui é o seguinte Eu vou apertar pra desligar E vou colocar o cabo Bem rapidamente, tá? Ó Apertei pra desligar E encaixa o cabo USB Dessa forma Foi reconhecido no PC Ó Vai remover Vai reconhecer de novo E ele vai dar o comando Não foi de primeira Tá vendo, ó O aparelho desligou E o aparelho não reconheceu A gente vai repetir o processo E daí eu vou ligar o aparelho E vamos repetir o processo Até bom ter acontecido isso aqui Vou adiantar aí Vou ligar o aparelho, hein? Ó Galera Eu apertei o power pra ligar o aparelho E olha só Ele começou A fazer o procedimento Tá vendo? É bom ter acontecido isso aqui Durante a gravação Que pode acontecer com vocês Ó Mas aí o aparelho começou a ligar Aqui Ainda não foi Se o de vocês também É a primeira vez que vocês fizerem Ele agarrar aqui Nessa metade Né? Da Switch É Bot Home Done Só isso daqui Quer dizer que não deu certo ainda Então qual é o procedimento? Retira o cabo Do aparelho Liga ele Vamos fechar o programinha Ó A gente fecha o programa Abre E vamos repetir o processo Beleza? É Um outro detalhe Galera Pode ser Pode ser que de vocês Também aconteça Do PC não estar reconhecendo Que é o caso desse PC Meu principal aqui Ó Esse PC sim Meu aqui Não reconhece Nem meu outro do lado ali Não sei porquê Fiz de tudo Pra tentar instalar os drive MTK Né? Do processador MediaTek E não vai Só esse PC aqui Da loja Que reconheceu Programa aberto Vamos repetir o processo Ó A gente clica primeiro Em Crash PL Pra ele aguardar o aparelho A gente volta aqui Pro aparelho Ó Vou clicar Eu clico pra desligar E conecto rapidamente O cabo Ó Vou deixar aqui Cliquei E conectei o cabo Tem que ser bem rápido Ó Apareceu ali Que reconheceu Vamos ver se o PC Reconhece agora Ó Vai dar Que foi removido Ó Reconheceu Ok É isso aqui Que tem que aparecer Galera Ó Ó É isso aqui Tem que dar Até Pode ser que de vocês Agarrem até a metade Então repita o processo Ele vai reconhecer aqui Ó Porta 7 Processador Papapá E MTK Tô Essa Última frase Que a gente tem que ver aqui Ó Bypass Sucesso Não removam O cabo USB Tá O aparelho vai ficar Desligado Em espécie de modo DFU Né Espécie de modo ADLA Ele fica desligado E a gente precisa dele assim Deu certo aqui? Concluiu? Vamos fechar aqui o programinha A gente volta E vamos aqui em SP FlashTow E vamos utilizar o segundo programa agora Que é o desbloqueio definitivo E vamos aqui ó FlashTow Esse ícone verdinho aqui ó Vamos abrir ele Show Programa aberto aqui galera O de vocês vai estar sem isso daqui tá Mas já vou mostrar como que vai ficar dessa forma É porque eu já havia feito Aqui ó Em Download a gente Vamos aqui em Chosen Escolher Aqui na pastinha E vamos procurar É A pasta em que nós extraímos os arquivos né No meu caso aqui tá em área de trabalho FRP Samsung A10S Dá dois cliques E vai estar na primeira pastinha da extração A10S Scatter Tá vendo aqui ó A10S Scatter Dá dois cliques E vamos selecionar o primeiro É O primeiro arquivo aqui MTK AWAN DA BIM Ó Carregou E agora na segunda aqui ó Na segunda file Vamos escolher também na pastinha E ele vai estar carregado automaticamente Após a gente ter selecionado o primeiro arquivo Vai estar esse arquivo aí ó MT6765 Android Scatter Todos esses cliques Ele vai carregar E aí sim Vai aparecer isso aqui pra vocês Dessa forma que tá aqui Beleza Agora eu vou vir aqui ó Em Format Ele vai estar em Auto Format Flash Eu vou alterar pra Manual Eu vou minimizar o programa Ó Vou voltar aqui pra pastinha de extração E aqui ó Nesse A10S Code Format A gente vai abrir E vai estar o código aqui ó Vou copiar o primeiro Esse 0x15 Um monte de zero aí Vou voltar pro programa E vou colar aqui ó No Bagging Address Ó Vou colar aqui E agora eu vou copiar O segundo Aqui ó Que é o 0x800 Esse monte de zero aí na verdade né Vou copiar E vou colar aqui No segundo Comando Colei Agora Simples de tudo Perceba que o aparelho Está desligado Conectado Nessa espécie de modo DF1 Modo EDL aí né Não sei qual espécie de modo Que ele tá na verdade E eu vou dar só um start Aqui agora Ele tem que aparecer isso aqui Download 100% E vai dar o concluído Ok O que que acontece Se o de vocês Travar aqui Nessa metade E não passar Né Se não der Tem que dar esse x Tem que dar esse verdinho aí Se o de vocês Só ficar assim ó Quer dizer que o aparelho De vocês Não está reconhecendo O dispositivo Então dá um confere No direção do dispositivo E vê Se está lendo De forma correta Se tiver um triângulo aí MTK Quer dizer que o aparelho Não está reconhecendo Então vocês vão ter que Isso aqui é outro dispositivo Então Aqui ó Samsung Android Fone Tá vendo O meu está reconhecendo Normalmente Se o de vocês Não estiver reconhecendo E tiver com o ícone aí Triângulo Quer dizer que Vocês vão ter que ver O PC de vocês aí Ou troque o PC galera Ou pesquise na internet Pode até tirar o cabo aqui ó E agora só ligar o aparelho Ou pesquise na internet O porquê que o de vocês Não está reconhecendo Os arquivos MTK Esse PC meu aqui Eu sei que ele está com alguns problemas Nas portas USB Não sei se tem a ver Agora o meu outro PC ali Dinossauro 1 também Não reconheceu Só esse Mamute aqui que reconheceu Galera Android iniciado Vamos pular aqui Vou mostrar para vocês Que vai iniciar Já dando a opção Pular o e-mail Percebam que continua A rede Wi-Fi Ele não vai pedir a senha Padrão que estava pedindo Já vai É pular O e-mail ali Galera Quem tiver algum problema Eu vou estar deixando aí Na descrição O meu arroba do Telegram Beleza? Que lá pode ser que eu responda mais rápido Qualquer dúvida aí Mande no Telegram aí Show? Olha lá Pular Só iniciar agora Normalmente O aparelho Galera Desbloqueado Desbloqueado A10s Android 11 Patch atualizado aí Também serve para o Android 10 Galera Método simples Porém Fica Esse adendo aí Que eu só consegui fazer Nesse dinossauro aqui Os drives aqui O meu programa Só reconheceu Nesse positivo aqui No meu PC principal Não reconheceu Na minha outra bancada Também não reconheceu E no outro PC Que eu tenho aqui Não reconheceu os drives De jeito nenhum Pesquisei muito Na internet a fundo Mas não deu certo Então assim Quem tiver com dificuldade Nos drives Tá galera Pesquisem aí Sobre os drives Não é o programa Tá tudo legal no programa Inclusive É o único método Até então Para o Android 11 Do A10s Versão One UI Android 11 Atualizado Galera Vou deixar o Arroba do Telegram E tá qualquer dúvida Comentem lá Vou tentar responder Todo mundo Lá possivelmente Vou responder mais rápido E vou tá tentando Ajudar todo mundo aí Show Quem puder escrever Deixar um like Fortalece demais Tamo junto Valeu